O que é a AIDS? Um trabalho, uma vida, afinal, você tem um nome e seu nome não é AIDS. É por isso que estamos todos aqui. Essa imagem é uma obra de arte para o mundo. Uma homenagem a todos que vivem com a AIDS e também uma despedida daquele amigo meu. Porque amigo, a gente se despede assim, com um beijo. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Viver com a AIDS é possível, com preconceito não.